Há muito tempo, a comunidade do bairro Angelim, na zona sul de Terezina, não sabe o que é ter paz. Os bandidos atacam as pessoas nas ruas, em casa ou no comércio. Ninguém está livre das ações criminosas. Raimundo Nonato tem uma pequena farmácia que foi arrombada durante a madrugada. Os bandidos levaram dinheiro e alguns produtos. E aí eu observei, estava realmente a estrutura do ponto à frente toda arrebentada. E logo em seguida liguei para o Ronda Cidadão. Eles avisaram que já tinham passado, empreenderam uma perseguição aos bandidos, aos meliantes, mas não conseguiram lograr êxito. Parte dos moradores já foi vítima dos assaltantes mais de uma vez. Aqui na avenida principal, onde ocorre muito foco de assalto, na parada de ônibus, lá embaixo, daqui de cima. Também, não só aqui no bairro, aqui na avenida principal, como nas ruas aqui que cortam o bairro, na principal aqui do Coeb. E aqui não adianta escolher lugar para se proteger dos bandidos. A audácia deles vai mais longe do que se possa imaginar. A situação está insuportável para os moradores do bairro Angelim. A comunidade denuncia que, todo dia, enquanto as pessoas marcam consultas aqui no posto de saúde, os bandidos chegam e fazem arrastões. Os crimes acontecem com tanta frequência que a maioria das pessoas que moram aqui prefere não registrar queixa na polícia. Eu não registrei queixa porque eu já tinha registrado queixa várias outras vezes também, em outro ponto que eu trabalhei anteriormente como empregado. E também como, em outro ponto também, como já proprietário. E ficou só na estatística, nunca foi resolvido. E aí Abertura